Olá a todos, tutorial do INDEV 27, dica 3004 e hoje vamos ter uma visão geral. Esse tutorial de hoje é baseado na lição 4.1 e também baseado nesse vídeo da França, lição 4.1. Nessa quarta parte de estudos, geraremos um aplicativo completo com dados. Portanto, sugiro que você abra o INDEV e vamos abrir o Full Application, aplicação completa, que seria essa aqui. Vamos abrir esse projeto e é um projeto já criado no qual você irá encontrar uma análise, vou mostrar daqui a pouco, e o resumo de uma forma melhorada das aulas anteriores. Existem mais duas versões corrigidas desse projeto, que é essa aqui, Full Application Windows e Full Application. Então, se você não tiver tempo para ver todas essas lições, você pode entrar nessas versões para examinar o conteúdo, código e assim por diante desses diferentes projetos. Então, vamos entrar aqui primeiro nesse Full Application, o App Local. Então, pode ver que ele já tem aqui a análise melhorada, vamos entrar nela. Está aqui dentro a análise. Vamos agora para o Full Application. Então, se nós entrar aqui no projeto, já tem já um menu. Ok? Bastante coisa aqui para estudos. E vamos entrar nesse Full Application. E aqui também, esse aqui totalmente completo. E vamos executar. E olha que bacana esse projeto aqui, ok? Então, isso aqui vai ser a base das próximas tutoriais. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Valeu. Tchau.